E aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo para vocês de regraver, sei lá, esse jogo é difícil pronunciar o nome, mas aqui esse jogo é muito legal e eu vou gravar aqui para vocês, porque se não fosse legal eu não ia estar gravando, porque esse jogo é muito massa, então bora lá. Eita, coxa! Eita, coxa! Eita, coxa, velho! Eu fico sem cabeça, vocês viram? Vou lá aí! De algum jeito eu tô comendo. Abre, 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 abre! Eba, eba, eba! Então eu vou gravar. Quem é essa Wise e... blá 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 blá... Lai! Lai! Minha irmã, que é isso? Minha irmã! Ela me roubou! Nossa... Let's go! Olha a gente risquindo essa menina! 3.008 3.008 Peraí, eu não tô nem um pouco lagado, sabe? O bloco de 3.008 é que tem muita poeda, cara É um bloco na façada Pô, velho, não tô nem um pouco bugado 3.008 é um ótimo filme na façada Que seja a poeda É verdade Não, aquela coisa é minha É minha, é minha É minha, é minha Tchau Tchau É minha moeda Tchau Ah, mas eu tô com 13 Só Wigger! 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 Olha gente, um cara de propaganda aqui ó, atrás desse cara aqui ó, tá escrito Yeah! Wigger! 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 O que é isso? Nem vem ela, Chey da minha. Sai, sai, sai! Não! Não! eu não vi o marie acorde minha, eu vou consumir é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro é meu, é o meu, é o meu, é o primeiro é meu, é foi meu uiha uiha é da 1.729 daqui a pouco eu vou chegar para o e E noite, zero jogo Noite, nada E que coisa, zero jogo Mãe, cara, por favor Vai daqui, vamos fazer Vamos lá Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Vamos lá, pega, pega Ai, é 730 Eu gosto lá do Mato de Triviota Olha que quadro bonito É o quadro de um retrato É, olha gente, olha gente É o retrato do meu aniversário É o retrato do meu aniversário Olha gente, eu tava cagando Vou jogar também Acabou Eu acho que isso tá errado Por causa que quando eu fui ver Essa foto, a outra vez caiu Quando eu fui ver a fala Tava com pouca Não é isso 3, 2, 1 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 Serve privado Eba, ah não Tem essa menina pelada aqui Não, ela aí Ah tá Gente, não vai sair Não é privado não Olha o Cleiton que tá aqui É o Cleiton Eu vou gostar do Cleiton Gente, o Cleiton Que merda que é Eu vou comer esse mito Negar que para Eu vou comer esse mito Tá todo mundo preto Que barulho é esse, Vini Que tal vinho bonito Ah Vini, depois você vai ver Vini, depois você vai ver os vídeos que eu te mandei Vini, eu quero a parede Olha a cabeçada, olha a cabeçada Olha a cabeçada, colo Não Tá bem Tá morrendo morrendo O trem, olha o trem Cuidado com o trem Ah, eu nem encontro o meu senhor Que mais pra fugir o trem é? Ah Eu quero subir, eu quero moeda Não, eu quero roubar o moeda Bora, ele foi tinha trem Deu vontade Não Não O que é isso? Abre a porta! 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 Eita! Abre a porta! Vinha! Vinha! Não pulgou! Quase ganha espinho em você! Cara! A cara da porta ganha espinho! Quase roubou! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, que coisa boa pra eles! Dei, dei, dei! Dei, dei, dei! Dei, dei! Dei, dei! Que que é isso? Dei, dei! 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 Dei, dei! Como é que fica o relógio? O que você gosta? Uma luz roxa? Ah, vou continuar então Ah, não Ah, pariu, pariu, pariu Já tem até fábrica de leite aqui, velho Aqui também Caramba O que foi? Vini, você não viu o que ela tava fazendo não com sua irmã? Claro Olá Oi, capetinha Oi, capitinha Que jogo tá bom Olha, Davi, vai fazer isso Devhn Vai E você vai parar Pronto Não, não pode Como ele pode Eu quero me jogar Pô menor, dá uma sinelo Dentro da cronte Macinho Eu vou vir aqui Ô Miguel, bora eu não jogo Agora não Tá muito legal Quero ver a próxima fase 737 737 Body Handle Humble Não Eu vou jogar outro jogo Tchau Ai me don't enxergo nada Não, não Não, não Não, não Não tem piedade da gente Não 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 Ah, o teto tá me matando Ele agora vai ter carregado Sobe, sobe, teto Yes Oh gente, bora outro jogo Não Vai, bora Mentira, bora E esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações Comprar nossos livros Se inscrever no tiktok Twitter, Instagram Tudo que vocês gostam Tudo bom E tchau Se inscrever no canal E se inscrever no canal E a gente foi barrigo que vocês gostaram Tchau 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 Se inscreva no canal.